Você conhece essa língua? Esta é a língua grega, mais especificamente o grego koinê, a língua que o Novo Testamento, assim como a Sepetuaginta, primeira tradução do hebraico para o grego, foi produzida. Você gostaria de ler a Bíblia na língua que ela foi escrita, o grego para a Sepetuaginta, para o Novo Testamento, ou o hebraico para o Antigo Testamento? Nosso trabalho é te formar um especialista no grego, no hebraico e até na teologia. Estamos há 15 anos neste trabalho, que para nós é mais do que um trabalho, é uma vocação. Sou o professor Roberto Silva, da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, professor de hebraico, grego, professor de teologia, doutor em ciências da religião, e estou disposto a compartilhar esta bagagem e este conhecimento com você. Nosso contato é o 11-9-70-98-42-32. Ainda vou deixar sete palavrinhas no grego aqui para vocês, sete palavrinhas escritas, manuscritas no grego para vocês. Vamos lá? Primeiro, Rieron, repitam comigo, Rieron. Dois, Necros, repitam comigo, Necros. Três, Eco, repitam comigo, Eco. Quatro, Leggei, repitam comigo, Leggei. Cinco, Protos, repitam comigo, Protos. Seis, Agape, repitam comigo, Agape. Sete, Cardia, repitam comigo, Cardia. Tradução, Rieron, templo, santuário, Necros, morto. Eco, Tenho, Leggei, digo, Protos, primeiro, Agape. A leitura correta é Agape, não Agape. Em grego, o acento está na segunda sílaba, no segundo alfa. Agape, amor. E Cardia, coração. Lembra do cardiologista? O médico do coração vem do grego. Palavra grega, Cardia, coração. Fica aqui uma rápida introdução e demonstração. Entrem em contato conosco para fazer o curso completo e se tornar um especialista. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e boa semana.